E aí pessoal tudo bem com vocês? Ebner Oliveira por aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um brigadeirão branco. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar um like nesse vídeo, assim ajuda bastante a gente aqui no canal do YouTube. Então bora lá para esse vídeo porque ele é bem rapidinho e bem fácil de fazer. Então vamos lá começar, já está tudo separado aqui. Eu tenho aqui ovos, leite condensado, creme de leite, leite integral e aqui chocolate branco nobre. Eu cortei o meu chocolate branco bem pequenininho para mim conseguir derreter, então eu vou lá no micro-ondas derreter esse meu chocolate branco e eu já volto. Então já derreti o meu chocolate branco e aí agora eu vou colocar o meu creme de leite aqui dentro e vou misturar. Então prontinho, já misturei o meu creme de leite junto com o meu chocolate branco. E aí agora eu vou pegar e vou colocar aqui dentro do meu liquidificador todos os meus ingredientes. Então já coloquei todos os ingredientes aqui dentro do liquidificador e agora eu vou levar para bater. Vou bater em torno de 3 a 5 minutos. Então depois que eu bati, eu vou vir aqui e vou despejar na minha forma. Essa forma aqui, ela tem 23 centímetros de diâmetro, é uma forma de silicone, mas pode ser a forma de alumínio. E de preferência, quando você for colocar na sua forma de alumínio, sempre escolha uma forma alta, tá? Que seja de 10 centímetros de altura, porque aí vai caber todo o seu brigadeiro branco dentro da assadeira. E também é muito importante você untar a sua assadeira. Eu untei a minha forma aqui com o desmoldante, mas pode ser com manteiga. Então passa bastante manteiga para na hora de você desenformar o seu brigadeiro branco sair perfeito. E esse brigadeiro branco, ele vai ao forno no banho-maria, então eu vou colocar água quente aqui na forma de baixo. Então é sempre importante também você colocar uma forma aqui embaixo. E aí também eu vou cobrir a minha forma com papel alumínio. Então agora eu vou levar no forno. Eu gosto de colocar água quente na hora que eu coloco a assadeira no forno, tá? Porque até eu caminhar com isso até o meu forno, pode ser que eu me queime com essa água quente. Então eu gosto de colocar essa água quando a minha assadeira já está no forno. E aí também você sempre fica de olho para ver se sua água aqui embaixo não secou, tá? Porque se caso for secando, vai colocando de pouquinho em pouquinho água. E também cuidado para não colocar bastante e a sua água entrar aqui no seu brigadeiro. Então agora eu vou levar para assar em torno de 50 minutos a 220 graus. O meu forno eu não coloco a 180, porque ele demora muito para ficar pronto. Então eu gosto de aumentar um pouquinho mais o meu forno e aí ele assa de 50 a 40 minutos. Então como eu sempre falo aqui, depende muito de forno para forno. Para você saber quando está bom o seu brigadeiro, é na hora que você espeta o palito e ele saia limpo. E aí você já pode desligar e espera ele esfriar para depois a gente desenformar ele. Então o nosso brigadeirão branco já está pronto. Depois que eu tirei do forno, eu esperei ele esfriar. Aí eu levei na geladeira, deixei ele gelando um pouquinho. E agora eu vou desenformar ele. E eu tenho aqui uma geleia de morango. Essa geleia de morango combina super bem com esse brigadeiro branco. E essa geleia que eu já gravei aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima para depois vocês irem lá verem. E se caso vocês não quiserem colocar a geleia de morango, vocês podem pôr raspas de chocolate branco. Ou o coco ralado também, tá? Fica super gostoso. Eu vou mostrar mais de pertinho como que ficou esse brigadeirão. E também eu vou cortar ele para vocês verem como que ele fica por dentro. E aí gente, vocês gostaram desse vídeo? Pera aí que eu vou mostrar mais de pertinho como que ficou esse brigadeirão branco. Olha, ele ficou muito gostoso. Eu espero que você faça aí na casa de vocês. Depois deixa aqui nos comentários me dizendo o que é que vocês acharam. E se você gosta dessas receitinhas super fácil, eu fiz um bolinho de chuva de cenoura com chocolate. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem. E olha, eu vou falar para vocês. É o melhor bolinho de chuva que eu já comi, gente. Depois desse vídeo, vai lá conferir esse bolinho de chuva. Ah, antes que eu me esqueça, deixa um like aqui embaixo para motivar a gente trazer toda semana um vídeo bem fresquinho. Um vídeo bem gostoso aqui para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.